Música Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais um programa da série televisiva a respeito da campanha Benzeno não é flor que se cheire. Todos os programas tem como objetivo contar como se deu essa campanha, como ela está atuante em várias regiões do nosso estado e principalmente dar luz e esclarecer dos malefícios que essa substância cancerígena tem e que está muito próximo da nossa realidade. A cada posto de gasolina, ela está lá se propagando pelo ar e nós precisamos lidar com ela. Esta campanha é uma realização da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, a nossa querida Fê Pospetro e também do Ministério Público do Trabalho. E tem o apoio do Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Fundacentro, ligada ao Ministério do Trabalho e também da SESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Como em todo o programa, nós contamos com o auxílio para entender esse problema e saber das novidades sobre ele, contamos com o apoio de Luís Arraes, que é presidente do Simpospetro de Osasco e também da Federação da Fê Pospetro. Presidente, uma alegria recebê-lo aqui, viu? É um prazer estar mais uma vez no programa. Nós temos divulgado por todo o Estado e até em grande parte do país essa questão do benzeno já é uma questão que nós lidamos com ela e tentamos passar para os nossos trabalhadores a importância da prevenção contra o benzeno há de muito tempo. Há uns 20 anos atrás nós tivemos uma comissão estadual do benzeno feita aqui na Fundacentro, que nós participamos efetivamente, na época inclusive fazendo brites, nas algumas estradas, pegando os caminhões que faziam das petroquímicas, adulterando combustível com um número excessivo de benzeno no que é permitido hoje, mas que não é tolerável. E aí surgiu a Comissão Nacional do Benzeno, que nós também indicamos através das centrais sindicais, os membros nossos para participar dessa Comissão Nacional do Benzeno, que trata do tema, discute desde as petroquímicas até o posto de gasolina e de lá surgiu a NR9, onde nós participamos da elaboração, que ainda tem alguns pontos polêmicos que estão em discussão dessa NR, a questão de lavagem de uniformes, algumas coisas, que ainda encontram em fase de discussão, nós vamos estar fazendo essa discussão, mas tivemos aí, junto com o Ministério Público, a ideia de lançar uma grande campanha no Estado de São Paulo, que essa campanha, Benzeno, não é Fluxo e Cheiro, que nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo, essa campanha nós dividimos ela em quatro partes, a primeira parte foi fazer um grande seminário, que nós fizemos em Campinas, com transmissão de algumas rádios, ao vivo, que é, por finalidade, instruir os nossos dirigentes sindicais, os funcionários do sindicato, os dirigentes, da importância que era dessa campanha, de informar nossos trabalhadores o que era o Benzeno, quais são os benefícios que o Benzeno traz para a saúde, até porque nós não temos estatísticas, e a rede médica, principalmente a rede pública, não trata dos temas de saúde do trabalhador devidamente, devidamente, porque ela não faz o nexo causal da doença com o trabalho, em quem o trabalhador efetivamente trabalha, para saber se a doença adquirida vem e vem de alguma substância, ou de alguma coisa do trabalho dele, como não vai, nós não temos uma estatística com relação a isso, mas estamos fazendo a campanha. Fizemos esse seminário, que o público-alvo, como eu falei, era os nossos dirigentes sindicais, funcionários dos sindicatos, e, logo em seguida, fizemos, nós espalhamos as dez principais rodovias do Estado, que o público já era o consumidor. Para que a gente mostrasse, inclusive, que tem uma lei, uma lei do deputado Marcos Martins, a Lei 16.656, de 2018, que trata do assunto, abastecer o carro só até automático. Abastecer o carro só até automático por quê? Porque, ao abastecer só até automático, você está protegendo a saúde do trabalhador, que, em vez de ficar lá enchendo e inalando aquele combustível, que é o momento que mais evapora, proteger o meio ambiente e também proteger o veículo. Então, nós fizemos essa lei, você pode ter certeza que o poder público não tem interesse, quando trata-se de saúde e segurança do trabalhador, principalmente, se gera qualquer tipo de custo, a dificuldade de você elaborar a lei, de fazer, para proteger, é muito grande, é imensa. É tanto que nós tivemos que fazer uma tática de que foi, primeiro, fazer algumas leis em algumas cidades importantes, depois da entrada com essa lei na Assembleia Legislativa, fizemos várias audiências públicas em cidades importantes do Estado, na própria Assembleia Legislativa, e depois de aprovada a lei, só para ter uma ideia da dificuldade, nós tivemos um veto do governador. Um governador que é médico, que é o senhor Geraldo Alco, vetou a lei do abastecimento do seu auto automático, e nós tivemos uma grande vitória, que foi derrubar o veto do governador. Agora é lei, nós, na elaboração dessa cartilha, que foi a terceira fase da campanha, nós já colocamos na capa a questão da lei, o número da lei, e estamos distribuindo 100 mil exemplares para todos os trabalhadores do Estado de São Paulo, através dos nossos 17 sindicatos. Então, nós estamos espalhando todas essas revistas. Seria interessante que nós pudéssemos também fazer um número bem maior para que chegasse na população, mas, infelizmente, não temos condições financeiras para isso, mas estamos fazendo a campanha e estamos conscientizando, distribuindo as revistas para os nossos trabalhadores. Essa revista encontra-se também no site da Federação e de todos os sindicatos dos filetistas do Estado de São Paulo. Quem quiser reeditar, está liberado para que façam a reedição e estamos fazendo isso. A terceira, a quarta fase da campanha é uma campanha televisiva, através das TVs comunitárias do Estado, onde nós vamos também mostrar para a população para fazer com que essa lei pegue, com que a conscientização e a educação façam. Encerrada a campanha não vai encerrar a mobilização da Federação e dos sindicatos. Nós vamos continuar orientando o nosso trabalhador e continuar com outras campanhas, talvez distribuindo nos folders, nos informativos, nos parques, nas grandes avenidas, nos shop-centros, para que cada consumidor e cada trabalhador saiba que é importante para a saúde do trabalhador, é importante para o meio ambiente e para o veículo abastecer o carro só até o automático. E um dos maiores desafios dessa campanha é que o ideário dela e a conscientização que ela quer propor, aí se propague mais rápido do que o benzeno no ar. Então, ela tem que chegar em cada posto de combustível, em cada cidadão que abastece lá e quem que é o multiplicador dessa formação? É o profissional. E é por isso que a cada programa da série nós recebemos dirigentes de sindicatos filiados à Federação que vão nos contar como é que está a mobilização em sua região. Temos a honra de receber hoje Daniel Ortega Ortiz, que é diretor de Soreiro do Simpos Petro Jundiaí. Daniel, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Para nós é um prazer imenso, né? Poder estar aqui, porque sabemos que a informação é algo fundamental na saúde do trabalhador, que nós conseguimos atingir um público alvo bem maior e através desse programa de televisão tenho certeza que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Com certeza. Daniel, como está a conscientização do profissional frentista em Jundiaí e quantas mais cidades lá da região? Nós somos em oito cidades lá. Em base territorial somos pequenos, mas com grande representatividade. Temos um projeto de trabalhar todo mês em todos os postos nos dois turnos principais, que seria o primeiro e o segundo turno, e também no turno da noite. Então nós estamos vendo lá que esse trabalho ele tem surgido assim um efeito fundamental para os nossos trabalhadores, que é o público alvo de imediato, que é aquele que é o mais atingido por esse malefício que se chama do benzeno. Nós temos uma política lá de dizer para ele, quando nós olhamos o nome benzeno, até parece um nome bonito, que vem de benção, vem de algo assim que impacta as pessoas. Mas quando nós começamos a falar desse produto e o que ele causa na saúde do trabalhador, nós temos visto que o trabalhador fica até assustado. O primeiro impacto que nós tivemos lá é que ele, ao ler essa cartilha, ele começou a ver que alguns dos sintomas que ele já vinha sofrendo diariamente e não sabia de onde vinha, como dores de cabeça, sonolência, tremores. E aí, olha que ele começou a ver isso, ele falou, então eu estou recebendo para ficar doente. E essa é a realidade do benzeno hoje e do nosso trabalhador frentista. Presidente, embora seja um assunto discutido há muito tempo, a própria federação e os sindicatos participam dos debates há muito tempo, infelizmente ainda, a sociedade em geral, há uma ignorância a respeito dessa substância. É, e como a gente sempre fala, por que que acontece isso? Justamente por falta de estatística, porque a gente não temos, não é o trânsito. Hoje você, os acidentes de trânsito já vai enquanto tudo é estatística. Então você sabe, por exemplo, em São Paulo, na marginal do Tietê, quantas pessoas foram atropeladas por ano. Mas na rede pública de saúde, você não sabe, você pode até saber quantas pessoas morreram de câncer por ano, eles podem ter uma estimativa, mas eles não têm de como eles adquiriram câncer. Quantos eram frentistas? Quantos eram frentistas, quantos trabalhavam numa petroquímica, quantos trabalhavam no outro produto que também é cancerígena. Então, na presença, quando isso surgiu mais com força, começou a assustar e começou a despertar na federação, aliás, nas duas federações, tanto na nacional, quanto na nacional, começou a despertar o interesse de a gente correr atrás para proteger o nosso trabalhador. Nós temos a obrigação de proteger o nosso trabalhador e aí nós fizemos o seguinte, começamos a entrar em todas as comissões, começamos a verificar, contratar técnico, ir atrás, se informar, para que a gente só pode conseguir transmitir a informação para os demais se nós estivermos bem informados. Então, todos os nossos dirigentes participaram de N seminários, N encontros que nós fizemos através do benzeno, principalmente na questão da mulher, que pode até afetar, aí ela fica infértil, a infertilidade da mulher, porque justamente por conta do benzeno. Coisa que a gente até então sabia do risco, mas não tinha o conhecimento técnico de como funcionava. Hoje, todos os nossos dirigentes já têm esse conhecimento, nós orientamos os nossos trabalhadores abastecer só até automático. Você não encontra, você vai encontrar muito pouco, talvez não encontre mais no estado de São Paulo, aquele frentista que colocava o paninho lá e põe o pano no ombro ou põe o pano no bolso e se contamina através da pele, ou você já não vai encontrar mais. A maioria dos frentistas já está ligando o bico e se afastando ali o suficiente para que ele não receba de cara aquele vapor do benzeno. Então, essa concentração foi muito importante e os sindicatos nós temos cumprido isso fielmente, nós estamos muito preocupados com isso, estamos fazendo as resistências que tem no setor patronal, nós estamos discutindo, não estamos fazendo nada com radicalismo, nada com denuncismo, o que nós queremos é, não queremos que empresas sejam multadas, fechadas, nós queremos que as empresas sejam conscientizadas, que os nossos trabalhadores sejam protegidos, a sociedade seja protegida, o meio ambiente seja protegido e a gente resolva protegendo os trabalhadores da melhor forma possível, orientando os trabalhadores, porque a informação, a educação, a orientação é a única coisa que vai fazer com que essa campanha seja um sucesso, como já está sendo, e que a gente tenha êxito aí na proteção dos nossos trabalhadores. Daniel, a ação protege primeiramente o trabalhador, que é aquele que tem mais proximidade com o foco do problema, tem mais contato com o benzeno, mas ele acaba servindo a toda a sociedade. Como é que você tem enxergado esse impacto no consumidor em relação à conscientização do benzeno? Muitos aceitando, muitos criticando, como é que está sendo o impacto lá? Sim, o primeiro impacto a gente sente uma rejeição, porque às vezes ele fala, eu vou viajar para longe, eu quero colocar mais para não precisar parar. Mas quando ele passa a conhecer todas as informações que nós temos nessa cartilha que está sendo distribuída, ele começa então a pensar de outra forma. Por quê? A gente até tem falado lá, batido na mesma técnica, falando assim, um engenheiro montou esse carro, trabalhou, projetou tudo com uma trava automática. Sabemos que essa trava automática, ela não foi por acaso. Ela tem um benefício que traz para o veículo que é não danificar os seus componentes. Então, quando a gente começa a passar e explicar para o consumidor também, passa a ter uma aceitação maior. Volto a dizer, esse impacto de primeiro instante foi tanto rejeitado pelo consumidor e também pelos donos de postos. Muitos alegavam, falavam, tem carro, que após a trava automática abastece 10 litros. Se eu perder aí 10 clientes desses, é 100 litros que eu perco por dia. E a gente tem explicado para eles de uma outra maneira. Quando a gente olha isso somente no momento, realmente existe uma perca. Mas quando a gente começa a olhar isso a longo prazo, aquele cliente que abastecia talvez uma vez por semana, talvez ele vai voltar duas ou até mais vezes no posto. É a chance dele adquirir outros produtos que o estabelecimento vende, como um aditivo, como um limpador de para-brisa, outras coisas, que isso, com certeza. Então, isso a longo prazo para o dono do posto também é benéfico. E quando ele começa a ver isso, também estamos agora tendo também a aceitação dos donos do posto. Legal. E, presidente, é lei, não tem que discutir, tem que cumprir, não é isso? É lei, tem que cumprir, mas educadamente você consegue fazer com que a coisa funcione melhor. E isso, a gente está sentindo, conversando com os nossos dirigentes, conversando com os nossos diretores de base, a gente está sentindo que está tendo uma aceitação legal, que a população está começando a prestar, até porque, quantas vezes a gente não já viu no posto de gasolina e o próprio fetiche não tinha esse cuidado de ver uma criança até com a cadeirinha no banco traseiro, o carro sendo abastecido aqui e aquela criança inalando com o vidro aberto. Então, hoje, a gente já está conscientizando os nossos trabalhadores de auto, já que o pessoal está abastecido ali para ir embora, fecha o vidro, para que aquela criança ou uma mulher grávida que está lendo, não inale esse vapor do combustível que contém o benzeno. Nós temos outro problema também, que é importante falar, que é a questão das nossas funcionárias que engravidam. nós temos até uma data aí que diz que ela tem que ganhar menos porque é engravida, mas no nosso caso nós não permitimos. Veja só, ganham igual, ganham igual e exatamente igual. Mas ela não tem a proteção da lei, ela não tem o guarda-chuva do INSS para dizer o seguinte, olha, ela tem um problema, ela tem que ser afastada e continuar recebendo o benefício através do INSS porque ela não pode inalar o benzeno porque ela está grávida. Tem algumas que no segundo ou terceiro mês ela já não aguenta mais sentir o cheiro da gasolina. E aí, geralmente o médico faz uma carta dizendo que ela tem que se afastar da bomba, que a empresa tem que procurar outro setor para ela, mas nós temos empresas que não tem outro setor. O que é que acontece? A lei não protege, a empresa não tem outro setor. Aí entra a importância do sindicato que vai lá na empresa negociar com o proprietário, apelar para a questão humanitária, dizer a importância que é para proteger ela, proteger o feto e dizer e nós temos conseguido afastar ela, vai para casa, fica até terminar a grávida e depois volta para trabalhar. Então, tudo isso são coisas que hoje a gente está fazendo com muito mais conhecimento, com muito mais informação, os nossos diretores de base estão muito mais preparados para essa discussão e nós estamos aí fazendo todas essas informações mostrando para o trabalhador a importância que é o trabalhador participar ativamente do sindicato, da vida do sindicato, das coisas do sindicato. Saber o que é uma convenção criativa, saber que o trabalhador, que o dirigente sindical está lá nas negociações. imagina você o trabalhador e chegar na sala do patrão, sentar do outro lado e dizer patrão, eu vim aqui discutir sobre a minha cesta básica, sobre a minha convenção, meus direitos, quero discutir com o senhor aqui na... De igual para igual. De igual para igual. O patrão vai dizer olha, eu vou te pagar isso e se tu não quiser tu vai pedir a conta ou eu vou te mandar porque eu vou contratar ali um milhão que vai ficar, se eu botar um anúncio aqui vai vir um milhão porque tem aí gente desempregada a rodo e nós vamos... E eu não vou negociar com ti. Então, a coisa muda quando a negociação é feita lá no patronal que vai lá a federação com o presidente da federação e mais 17 presidentes de 17 sindicatos nós sentamos lá e nós falamos com ele de igual para igual. Ele não vai demitir nenhum de nós, ele não vai ameaçar nenhum de nós, nós vamos sentar lá e vamos discutir, vamos discutir o reajuste do salário e nunca, em nenhum momento no estado de São Paulo a federação e os 17 sindicatos filiados fecharam um acordo menor que a infração. Sempre tivemos ganho real, seja pequeno, mas tivemos. E sempre mantivemos os nossos benefícios. Porque a cesta básica e o tico de refeição o patrão não dá porque é bom assim não, ele dá porque nós conseguimos colocar na convenção coletiva e nem tem na legislação. Não está lá na CLT nem na Constituição que o patrão é obrigado da cesta básica e tem que refeição para o trabalhador não. Essa é uma conquista eminentemente da convenção coletiva. Então é uma conquista do sindicato. É o sindicato que conseguiu e passou para o trabalhador. O Vale Transporte e a lei mandam descontar 6% do valor do salário do empregado. Nós conseguimos na convenção coletiva só pode descontar no máximo 1%. Nós temos agora com toda essa reforma trabalhista nós aprovamos a proibição da terceirização que o próprio Supremo Tribunal Federal o Congresso aprovou e o Supremo Tribunal Federal aprovou que qualquer setor da empresa pode ser privatizado. Nós proibimos está lá na convenção a proibição e está assinada por dois anos. Então não pega negócio de banco de ordem de jornada intermitente de terceirização não pega na nossa categoria porque tem a proteção da nossa convenção coletiva. Então tudo isso o trabalhador tem que saber o nosso dirigente tem que passar para eles eles tem que valorizar contribuir para o seu sindicato fortalecer a luta porque só o sindicato forte consegue manter esses benefícios. A onda de tirar benefícios dos trabalhadores está geral é isso que o capital quer é isso que as multinacionais cobram no Brasil e é isso que nós temos que resistir. E para fazer a resistência o trabalhador tem que estar junto com o sindicato contribuindo com o sindicato e sabendo a importância que é o sindicato na vida dele. Daniel, essa fala do presidente mostra a importância da representação sindical. Como é que é essa consciência de classe lá na sua região e como é que é enquanto dirigente sindical conscientizar o trabalhador dele fazer parte da vida sindical dele participar do seu sindicato como é que é essa vida sindical lá em Jundiaí região? É, a gente hoje com toda essa lei essa reforma de forma trabalhista vamos dizer assim ela trouxe aí uma situação contrária uma visão contrária para os trabalhadores mas a partir do momento que o trabalhador ele chega até o sindicato ele começa então a entender o valor do sindicato o valor dele ter um representante já foi falado aqui pelo nosso dirigente presidente da nossa federação que hoje nós podemos aí orgulhosamente dizer que nós somos uma das poucas categorias que tem aí um piso salarial tanto para homem como para mulher isso a nível nacional independente da região independente da região como já foi dito aqui na Avenida Paulista ou lá no estado lá beirando o Paraná nós temos hoje o mesmo salário então isso quando o trabalhador ele começa a ter essa consciência da representação do sindicato sai da mente dele que o sindicato foi criado às vezes para dar clube de campo essas coisas e sim para defender os direitos trabalhistas e o sindicato por sua vez sabendo da necessidade do trabalhador que ele precisa ter um lazer com a sua família além da sua obrigatoriedade sindical também hoje todos os nossos sindicatos temos lá convênio médico odontológico clube de campo colônia de férias então isso acaba trazendo assim na mente do trabalhador na mente daquele que é representado pelo sindicato o valor que o sindicato dele tem então isso para nós lá na nossa região tem sido muito importante eles têm agradecido muitos trabalhadores têm chegado para nós não sei o que seria de mim sem o sindicato hoje com toda essa manobra do nosso governo e para o sindicato a importância de ter uma federação forte isso é fundamental porque nós sempre falamos lá até onde eu posso ir nós vemos que o trabalhador ele é limitado ele não tem essa possibilidade de chegar até o seu patrão então ele tem o sindicato que consegue fazer isso sabemos que o sindicato por sua vez também ele tem as suas limitações que onde nós não conseguimos ir a nossa federação ela participa e nos representa e muito bem representada em nível estado de São Paulo e em nível Brasil presidente esse desafio aí de ter uma federação que não deixa de ser o sindicato dos sindicatos é aquele guarda-chuva que protege os sindicatos na verdade a força da nossa federação está na unidade dos nossos sindicatos e na participação dos nossos sindicatos porque os sindicatos eles têm sua autonomia se o sindicato não quisesse a representação da federação e quisesse sair e negociar sozinho ele iria agora será se ele era mais forte indo junto com a federação e os outros 16 então o que que acontece nós estamos a desde o do nascedor da nossa da nossa categoria mesmo antes da existência de federação os sindicatos já se juntavam para negociar junto então hoje nós estamos 17 sindicatos entregamos a pauta unificada cada um tira a sua pauta aprova na sua assembleia e nós unificamos a pauta entregamos ao setor patronal uma pauta única e a convenção é uma única convenção assinada por todos então nós discutimos aqui com os 17 sindicatos com os 4 sindicatos patronais fazendo a discussão unificada o Daniel falou muito bem que não é só só o piso só o salado da categoria que é para todos os estados são todos os benefícios absolutamente tudo que o trabalhador da Avenida Paulista da Faria Lima do centro de São Paulo do centro de qualquer grande cidade recebe o lado interior da última cidade recebe a mesma coisa a mulher recebe a mesma coisa não tem diferenciação nós temos um tentado e conseguido com muito êxito proteger o nosso trabalhador inclusive as mulheres nós temos a secretaria da mulher a mulher é bem representada nós discutimos os problemas das mulheres a proteção da mulher nós não admitimos imposto de gasolina quando sabemos vamos em cima e efetivamente a gente briga por isso para que elas trabalhem decentemente não trabalhem não se exponha no seu corpo lá como alguns postos em algum momento faziam junto com o Ministério Público nós tivemos um grande embate sobre isso hoje os uniformes são adequados as mulheres trabalham decente e nós temos essa proteção para o nosso trabalhador com muita veemência temos trabalhado muito e unido e temos o nosso lema unidos somos mais fortes perfeito um minuto para encerrar Daniel muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho lá na região eu que agradeço a oportunidade de divulgar mais uma vez através da televisão esse trabalho que a gente junto com a Federação com o Ministério Público Serece e a Fundacento elaboramos aí muito obrigado Perfeito Presidente Luiz Arraes obrigado pela presença de sempre pelo apoio aqui nas pautas Obrigado e vamos deixar o alerta para os nossos trabalhadores com relação às eleições olha votem em quem está quem sempre foi do lado do trabalhador pesquise analise e veja se você votar no empresário o empresário vai lá defender o direito da empresa dele ou das empresas dos amigos dele agora se você votar no representante do trabalhador ele vai lá para representar o trabalhador se todos são ruins mas os que estão contra nós são piores do que os outros e esta foi mais uma edição do programa televisivo Benzeno não é flor que se cheire que é um instrumento de mobilização e de disseminação de informação desta campanha muito importante para saber mais acesse o site da Fepospetro e conscientize a si mesmo e as pessoas ao seu redor eu quero convidá-lo a continuar assistindo a programação do canal como está o que distribui o nosso programa um forte abraço e até breve e até breve